5 horas e 33 minutos, já estou atrasado, ele se encontra aqui nos estúdios, já apostos ali a começar o seu programa Plantão da Mais, muito boa tarde e feliz segunda-feira, Ricardo Alexandre. Boa tarde, boa tarde, e você Marcelão, tranquilão? Tranquilo, graças a Deus. Uma ótima segunda-feira pra você também. Que bom, que bacana. Ricardo Alexandre, segue aí que eu já estou atrasado, que eu fico aqui junto com você até as 7 da noite. Vamos lá então, até as 7 horas da noite, o Marcelo Rodrigues a partir de agora comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais. E você, é claro, em boa companhia, assim como eu também, em boa companhia com você, trazendo a notícia e a informação até as 7 horas da noite. Agora, 5 e 34, boa tarde pra você. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Legal, legal, agora são 5 horas e 34 minutos, 5 e 34, na capital do estado do Paraná. Boa tarde pra você, minha Curitiba. Boa tarde pra você que está na região metropolitana, você que está em todo o estado do Paraná, acompanhando a sua Rádio Mais, AM 1120. A emissora, a rádio que ouve você, a partir de agora, tem Plantão da Mais, a partir de agora tem a informação, a partir de agora tem a notícia no seu rádio. Até as 7 horas da noite, até as 19 horas, nós vamos deixar você muito bem informado com toda a nossa equipe de jornalismo. A partir de agora está no ar o Plantão da Mais e, é claro, sempre desejando uma ótima tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga, de Curitiba, da região metropolitana, do litoral do estado do Paraná. Você que está no trânsito agora, você que está no seu carrão, dando uma carona aqui pra sua Rádio Mais, boa tarde pra você, muito obrigado pela companhia, viu? Obrigado pela carona, a partir de agora tem notícia, tem informação no seu rádio, está no ar o Plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade, sempre, sempre falando a verdade. Doa a quem doer. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Agora são 5 horas e 36 minutos, 5 e 36 na capital do estado do Paraná. Sequência de acidentes, deixa dois feridos e complica o trânsito na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Daqui a pouco, detalhes de um acidente na BR-376, uma sequência, na verdade, de acidentes na 376 que complicou a vida do motorista nessa tarde de segunda-feira. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais e ainda, governo do estado do Paraná autoriza a convocação de 2.897 policiais militares e também delegados em todo o estado do Paraná. Pessoal que estava na fila para ser chamado depois do concurso, já pode começar a sorrir aliviado. O governo autorizou a chamada de novos policiais em todo o estado do Paraná. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais e ainda, cachorro milagre espancado após pegar carne de churrasco. O cachorrinho recebeu alta e agora está precisando de um lar, hein? Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais e ainda, Procon faz ação contra operadoras que fazem clientes pagar por aquilo que não sabem que pagam. Daqui a pouco, eu falo mais sobre a telefonia móvel aqui no estado do Paraná. O Procon está de olhos abertos, está atento para defender o consumidor. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo, às manchetes com o nosso Eduardo Destre. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Amigos do Plantão da Mais, daqui a pouquinho você vai conferir. Prefeitura de Campo Largo inicia recesso no dia 21 de dezembro. Levantamento da Prefeitura aponta que há 800 carros abandonados em ruas de Curitiba. Inscrição para aquisição subsidiada de Alevinos termina no dia 22. Já, já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, ok, daqui a pouco o Eduardo Destre transformando também em notícia para a gente as suas manchetes nesta tarde de segunda-feira. Vamos até o bairro do Tatuquara, um garoto de 16 anos de idade. Foi executado com mais de 10 tiros durante esta tarde de segunda-feira no bairro do Tatuquara. E familiares dizem estranhar a morte do garoto. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda incêndio de grandes proporções atinge o Museu da Língua Portuguesa no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O fogo começou às quatro horas da tarde e agora uma hora e quarenta minutos depois que as chamas se iniciaram, os bombeiros ainda não conseguiram controlar o fogo. Daqui a pouco, detalhes de tudo que está acontecendo no Museu da Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo, em chamas, um dos prédios mais antigos da cidade. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda bandidos levaram cerca de noventa armas do cofre do Fórum Criminal de São José dos Pinhais. Eles sabiam exatamente onde as armas estavam e de que forma eles poderiam entrar no Fórum. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda quadrilha suspeita de explosão em caixas eletrônicos estão sendo perseguidos em todo o estado do Paraná. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, preocupada com as explosões em caixas eletrônicos, deve deflagrar novas operações ainda no mês de janeiro. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda quadrilha suspeita de exploração sexual de travestis é presa em Curitiba, na capital do estado do Paraná. E mais, pai mata filho após uma grande discussão e acaba fugindo. Drogas podem ter motivado esta briga entre pai e filho que terminou em tragédia. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Vamos ao Departamento de Jornalismo. Maria Almeida, boa tarde. As suas manchetes, Maria. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Amigos do Plantão da Mais. Secretaria de Saúde de Contenda promove doação de medula óssea. Pacientes denunciam falta de remédios imateriais no Hospital das Clínicas. Rua Nuguabirutuba será aberta na esquina com a Avenida das Torres. Já já eu venho com essas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Ok, daqui a pouco a Maria Almeida volta transformando em notícia para a gente também as suas manchetes. E ainda no programa Plantão da Mais, edição desta segunda-feira. Um dia após a separação, homem volta na casa da ex-esposa, invade a residência, esfaqueia a namorada e também a ex-sogra. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua rádio mais e mais ainda para você. Homem encontrado em zona rural de Colombo, morto a tiros com dois tiros na cabeça. Crime pode estar ligado ao acerto de contas e mais para evitar batida traseira. Motorista de caminhão derruba a poste e também o poste do semáforo na Avenida das Torres que teve o trânsito. Complicado nesta manhã de segunda-feira. Daqui a pouco, todas essas manchetes nós vamos transformando em notícia para você. Dentro do programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade com credibilidade. Sempre, sempre falando a verdade. Doa a quem doer agora, cinco e quarenta e dois. Boa tarde para você. Na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Agora são cinco horas e quarenta e dois minutos, cinco e quarenta e dois, na capital do estado do Paraná. Deixa eu ir direto ao CIMEPAR, o sistema meteorológico do estado do Paraná. Deixa eu falar com o nosso Tarcísio Valentim da Costa. Ele que tem informações com relação à previsão do tempo. Como é que deve percorrer agora o tempo e a temperatura no restante da noite e também o dia de amanhã. Vamos então até o CIMEPAR, o sistema meteorológico. Alô, Tarcísio Valentim da Costa. Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Opa, tudo tranquilo, Tarcísão. Tarcísio, me diz uma coisa. Hoje pela manhã, o povo curitibano amanheceu um pouco assustado. Ainda garuava na capital paranaense, também na região metropolitana. Mas durante o dia, ficou fechado o tempo, é claro, nublado. Mas sem chuva, sem chuviscos, pelo menos, nas regiões por onde a gente andou durante todo o dia. Não choveu, não tivemos aí o índice de chuva, né, Tarcísio? Isso. Ficou mais estável, né? Mas ainda há possibilidade de alguma chuva fraca aí durante a noite. Para amanhã, a previsão, é bom, hoje tivemos uma máxima aqui no Centro Politécnico, foi de 24,6, né? E amanhã a temperatura deve subir um pouco mais. A previsão é que para amanhã a temperatura chegue máxima e chegue na casa dos 27 graus. E com pancada de chuva também no final da tarde. Aí, para o Natal, né, o tempo, uma nova frente fria, deve chegar aqui ao estado. E aí chove aí de forma um pouco mais abrangente. E aí vamos ter aí pancada de chuva aí, devemos ter pancada de chuva aí no Natal. Mas, e as temperaturas mais elevadas, voltando a casa aí dos 29 a 30 graus. Bom, isso vale também para o litoral do estado do Paraná, Tarcísio? Vale também para o litoral. O litoral nós tivemos uma situação aí mais complicada aí no final de semana, porque uma frente fria passou, ficou um pouco semi-estacionária aqui na altura do litoral do Paraná. E isso fez com que tivessem 20 de chuva muito expressivo, né? Teve local de chuva para quase 300 milímetros, né? Bom. Nesses três dias, então, mas agora essa frente já se deslocou para o oceano, para a região sudeste, pelo oceano. E agora as chuvas diminuíram bastante aí no litoral também, mas mesmo assim ainda há possibilidade aí de volta das pancadas de chuva e também no litoral. Bom, nesse momento a gente observa que não chove em Curitiba e região metropolitana, nós não temos chuva. Mas está bastante abafado, apesar do tempo estar fechado, né, Tarcísio? Isso, e isso oficia que no período da noite possamos ter algumas pancadas de chuvas isoladas. Pancadas de chuvas isoladas. Isso. Isso não quer dizer que é para todo o estado do Paraná, só algumas partes apenas, algumas regiões onde está mais abafado, onde a temperatura é um pouco mais elevada, né? Muito embora nós não tenhamos sol, como já disse, nesse momento, mas podem ocorrer, então, pancadas isoladas em alguns pontos apenas. Exatamente. Tá certo, então. Ô, Tarcísio, muito obrigado pelas suas informações, obrigado sempre a todos vocês aí do CIMEPAR, gentilmente nos atendendo aqui na sua Rádio Mais. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Valeu, Tarcísio? Muito obrigado e boa tarde. Um abraço, uma ótima tarde para você. Tchau, tchau. São cinco horas e quarenta e seis minutos agora em Curitiba, cinco e quarenta e seis na capital do estado do Paraná. E eu não preciso nem lembrar para você, né, que você pode, a partir de agora, pegar o telefone, liga para cá na sua Rádio Mais, no trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, viu? Trinta cinquenta e oito mil cento e vinte. É o telefone aqui da sua Rádio Mais para você participar com a gente do nosso programa, o Plantão da Mais. Afinal de contas, este programa, é claro, é apresentado pelo Ricardo Alexandre Jabuticaba, mas é claro que você que está aí do outro lado do rádio, também manda aqui no programa e manda muito, muito mais do que eu, viu? Manda muito mais do que eu. Por isso, a sua opinião para nós é muito importante. Se você quer participar, pega o telefone, liga para cá, trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, o telefone da sua Rádio Mais, a partir de agora, são quatro linhas liberadas no mesmo número para você, para você participar do nosso programa. E tem ainda o WhatsApp, é o torpedinho, a mensagem de texto aqui da sua Rádio Mais, do programa Plantão da Mais, nove dois oito três mil cento e vinte, noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte, é o nosso WhatsApp, é o nosso telefoninho aqui da sua Rádio Mais. Então, a partir de agora, pega o celular aí, ó, gasta o dedo de tanto mandar WhatsApp, de tanto mandar torpedinho, mandar mensagem de texto aqui para a sua Rádio Mais. E se você preferir também, você pode se comunicar com o Ricardo Alexandre ou Jabuticaba, através também do nosso Facebook, Ricardo Alexandre Jabuticaba. Coloca aí no seu Facebook, Ricardo Alexandre Jabuticaba, manda o convite, eu vou te adicionar e a partir de então nós passamos a trocar uma ideia, nós dois juntinhos, aqui no programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade com credibilidade. Boa tarde. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Mais! Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Agora são cinco horas e quarenta e oito minutos em Curitiba, cinco e quarenta e oito na capital do estado do Paraná. Tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, mas tem muita coisa mesmo para a gente falar no programa de hoje. Eu não esqueci do que eu prometi na última sexta-feira. Na última sexta-feira eu disse que iria falar a respeito dos taxistas, mais precisamente, mais precisamente, a respeito da URBIS, que é uma unidade, é um órgão ligado à Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu recebi na última sexta-feira a reclamação, inclusive eu quero saber se nós temos o áudio aí ou não, Marcelo. Aquele áudio que eu pedi para você guardar, dá uma olhadinha para mim, né? Porque eu recebi reclamações na última sexta-feira de taxistas, de trabalhadores, de pais de família, que lamentavelmente estão sendo massacrados pela URBIS. E aí eu pergunto para você, ô colega, ô, se o taxista estiver fazendo besteira no trânsito, se o taxista estiver fazendo coisa errada durante o período de trabalho, e quando eu digo coisa errada, são coisas que venham mexer com a vida do cidadão. Aí eu sou a favor da URBIS aplicar o castigo, da URBIS, pega uma água lá para mim, uns e outros, faz favor. Pega uma aguinha lá para mim, que eu já estou com a garganta prejudicada hoje. Hoje está complicado. Amanheci já com a garganta meio ruim. Então pega uma água lá para mim, faz favor, enquanto o Marcelo se agiliza ali na mesa. E não é para cuspir na água, não. É para trazer água decente aqui. Se cuspir na água, nem eu posso não estar vendo, mas Deus está vendo, Osíoto. Vai me sacaneando para você ver. Então é o seguinte, tem que falar, porque aqui na rádio é um inferno. Aqui é complicado. É, só no meu horário que acontece isso. Vou pedir para trocar todo esse povo aqui, com exceção do Marcelo Rodrigues. Marcelo Rodrigues é o único que faz as coisas direitinho. Peço, ele vai lá, bom menino e tal. Agora uns e outros, né? Complicado. Então é o seguinte, como eu estava falando, se o taxista errar, eu sou o primeiro a apoiar a URBIS. Que se aplique multa, que, sabe, chame atenção, dê punição ao taxista que errar. Agora, o que estão fazendo com os taxistas em Curitiba, aí eu acho que já é um pouquinho demais, eu acho que já é sacanagem. Colocam aí esses fiscais, que de fiscais não tem nada, porque se fossem fiscais de verdade, eles iam fiscalizar o que é importante de verdade. Eles iam fiscalizar o que realmente é importante. Está cheio de viatura aí, ó, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, usando a canaleta do ônibus. Uns para ir para o trabalho, outros para voltar do trabalho. Estão usando indevidamente. E você não vê a URBIS fazendo operação na canaleta e chamando a atenção dos policiais. Eles estão errados. Por que que não vai chamar a atenção do policial? Aí vale aquela musiquinha do Teodoro Sampaio, né? Quem tem, tem medo, né, Ví? Hã? Quem tem, tem medo. Vai lá, vai lá na canaleta do Expresso, ali na Marechal Floriano Peixoto. Vai lá na canaleta do Expresso. E quando você vê uma viatura passando na canaleta, simplesmente passeando pela canaleta, para a viatura e chama a atenção. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. Não tem. Quem tem, tem medo. Hã? Quem tem, tem medo. Hã? 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 Quem no mundo é feito só de coragem. Conta vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Aí, ó. Aí, ó. Quem quiser, quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Hã? É, bonitão. Quem tem, tem medo, né? Agora, os caras... Por exemplo, o taxista parou no ponto do táxi. O taxista parou no ponto do táxi. Deixou o táxi deles encostado ali no ponto. Aí, de repente, foi embora pra casa, tal. Passou-se os dias, veio a multa. A notificação da Urbis pra ele. Cento e noventa no lombo. Aí, ele foi procurar saber o que que tá acontecendo. Peraí. Por que disso aqui? Não, que o senhor estava estacionado de forma irregular no ponto do táxi. E eu estacionado de forma irregular, não. Eu estava conforme determina. Estava lá no ponto do táxi, trabalhando. Não. O agente, o agente aqui da Urbis, disse que o senhor estava de forma irregular. Mas eu, taxista, tô dizendo que não. É, mas pra nós, a palavra que vale é do agente aqui da Urbis. Então, quer dizer que a palavra do taxista em média é a mesma coisa. Então, cai andando pro taxista. Essa que é a grande verdade. Tem taxista, volto a frisar aqui. Que fique bem claro. Se não, daqui a pouco estão me ligando aqui, dizendo, ah, mas o taxista fez isso. Infelizmente, nós temos uma meia dúzia de taxista. Uma meia dúzia de laranja podre. Que tá aí pra envergonhar a classe. Mas, a grande maioria, noventa e oito por cento dos taxistas, são pais de família, são profissionais decentes, são profissionais honrados, e que merecem ser respeitados pela tal da dona Urbis, que é o órgão da Prefeitura Municipal de Curitiba. E eu quero lembrar o senhor, prefeito, que os taxistas também votaram no senhor. Os taxistas lideram o voto de confiança. E não merecem ser tratados da forma como estão sendo tratados. Tem que se respeitar a classe dos taxistas. Agora, quando eu falo respeitar a classe dos taxistas, não é só o senhor prefeito, não. Você, vereador, que em época de eleição foi atrás dos taxistas, prometeu proteger, prometeu defender, prometeu jogar junto com a classe, o senhor também tem que criar vergonha no meio da cara. O senhor tem que levantar a bunda da cadeira aí na Câmara e defender os taxistas. Porque até agora, os taxistas não viram o senhor defendendo eles como o senhor prometeu. E só quem está saindo do prejuízo são os taxistas. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Está aí o áudio que eu pedi, Marcelo? Coloca o áudio do taxista que nos enviou na semana passada. Qual é o nome do taxista mesmo? O Edson taxista. O Edson taxista enviou um áudio para a gente aqui. Coloca no ar. O fiscal passou, disse que viu o meu carro estacionado em um lugar irregular, dizendo que era ponto de carro oficial, mas ele não fez a abordagem e o mesmo ainda fez a notificação e quando eu fui reclamar, segundo a diretoria da URBIS, me informou que ele era fiscal velho. E como que fica a minha palavra nessa? Coloca novamente para mim o áudio e dá um pouquinho mais de volume para a gente poder entender bem o que disse o Edson taxista. E ele falou para mim... Espera aí. E ele falou para mim o seguinte. Depois ele mandou uma outra mensagem e falou, Ricardo, você me desculpa. A forma como eu falei e até gaguejando porque eu realmente estava transtornado, eu estava muito nervoso. Porque para ganhar R$ 190,00 eu tenho que fazer alguma corrida. Eu não ganho R$ 190,00 em uma corrida. Eu tenho que fazer alguma corrida para poder ganhar R$ 190,00. Então eu estava muito nervoso quando eu passei o áudio para você. Coloca no ar de novo. O fiscal passou, disse que viu o meu carro estacionado em um lugar irregular, dizendo que era ponto de carro oficial, mas ele não fez a abordagem e o mesmo ainda fez a notificação e quando eu fui reclamar, segundo a diretoria da URBIS, informou que ele era fiscal velho. E como que fica a minha palavra nessa? Quer dizer, o taxista não tem mais palavra. O taxista... Se o fiscal da URBIS passar ali e dizer que o taxista estava fumando maconha dentro do táxi, eu multei ele porque estava fumando maconha. pode falar ao taxista o que quiser, tentar defender a sua honra o quanto quiser. Ele não tem palavra nenhuma. Só quem manda é a dona URBIS e os seus agentes que estão corretíssimos. Independente do agente ser agente velho ou ser agente novo, o taxista tem o direito ao contraditório, Pombas. Outro dia eu estava conversando com o taxista e aí ele falou pra mim, Ricardo, outro dia eu fui multado porque eu parei na Avenida das Torres. Eu estava indo pra Curitiba, eu havia deixado um passageiro em São José dos Pinhais e quando eu me aproximava ali do do Côndor, ali do cruzamento do Côndor, na Avenida das Torres, uma mulher deu com a mão. Uma mulher deu com a mão. E ela estava no ponto do ônibus quando ela deu com a mão. Eu parei o táxi, a mulher embarcou e veio a multa pra mim dizendo que eu não poderia ter parado naquele lugar onde eu parei. Então, quer dizer, onde é que está a palavra do taxista? Taxista não tem direito mais a cidade? Taxista e merda é a mesma coisa pra URBIS? A palavra dele não vale nada. Ô, gente, vamos respeitar as caras, pelo amor de Deus. Sabe? O prefeito da cidade de Curitiba tem que ter um pouquinho mais de respeito pela classe dos taxistas. Taxista também vota, prefeito. Taxista também acreditou no senhor. Inclusive, eu estou aqui no estúdio e estou recebendo o nosso querido Edson Taxista aqui. E eles mandaram pra ele assim, Também está fez de bobeazinha. De acordo com o regulamento do serviço de taxis de Curitiba, aprovado pelo decreto tal, papabaoma. Registro, emissão do regime de ocorrência por agente fiscalizador, pelo cometimento de inflação e irregularidade às normas do citado regulamento conforme enquadramento e características abaixo discriminadas. Descrição da ocorrência número 152614, datado em 8 de 12 de 2015, a hora 17 e 10 local do bairro do Portão. Inflação estacionar ou embarcar passageiros fora das condições permitidas. Observação, veículo aguardando vaga fora das condições. Ponto 575 no terminal do Portão. Fica a vossa senhoria comunicado a regularizar a sua situação no prazo regulamentar de sete dias a partir do recebimento desta papapá. Aí está aqui a dita acusa da multa. Cadê a multa aqui? Cadê aqui? Por estacionar fora das condições e tal. a infração viatura em trânsito da Urbis condutor não tem aqui, não dá para entender porra nenhuma que essa letra feia do cacete que esses caras têm também. Mas o táxi multado foi um Renault Logan. Um Renault Logan. E os caras passaram simplesmente meteram a multa e foram embora. Boa tarde Edson taxista. Tudo bom ou não? Boa tarde Ricardo, boa tarde os ouvintes da Rádio Mais. Infelizmente mais essa aí pra gente aí que é taxista, né? Classe sofridora, né? Eu tava conversando o Edson com outro taxista e ele falou pra mim que é a 190 pila no lombo de vocês cada pancada, né? É, geralmente a gente entra com recurso pra ver se consegue diminuir esses valores aí. Aí é de 40 reais é a mais leve, né? E a mais pesada é de 190 reais. 190 reais. Essa, por exemplo, seria uma infração grave de acordo com a URBIS. É, segundo essa aí eles calcularam pra mim 40 reais lá, né? Porque diz que eu estacionei em um lugar que não era pra ter estacionado. Negativo. Lá é pra três carros, tava dentro do limite o carro do diretor da URBIS passou por mim que eles estão dizendo e notificou. Mas então por que que eles não pararam o carro não vieram fazer a notificação pessoalmente? Daí qual que foi a resposta da URBIS? Cheguei lá e eles falaram assim que eles têm essa autonomia de passar e fazer notificação. Isso é inocertável. Não aceito isso porque é o seguinte eles andam com três fiscais dentro do carro. Se não tem carro é lugar pra eles estacionar o carro então por que eles não deixam então os dois fiscais andar a pé no ponto e o outro carro fica circulando o carro deles fica circulando e esses que ficam andando a pé não vão fazer a notificação. É, mas o que chama atenção é o seguinte parar o carro em fila dupla pra descer e fazer a notificação de avisar que você estava cometendo infração se é que você estava você disse que não estava eu acredito na sua palavra a sua palavra pra mim tem valor porque palavra de trabalhador pra mim tem valor palavra de trabalhador pra mim tem valor o que não tem valor pra mim é palavra de instituição que só pensa em lucrar só pensa em ganhar dinheiro e a gente não sabe onde é que vai essa porra desse dinheiro que eles arrecadam então é o seguinte é e tem mais uma coisa se quiser vir o diretor da Orbis o prefeito ou o diabo que o carregue vir aqui pedir direito de resposta pode vir também que eu dou o direito de resposta só que a hora que vier eu vou perguntar eu vou perguntar vai ser igual eu fiz com a com a mulher da 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 CETRAN eu vou perguntar e vou falar no meu palavreado não vem aqui dizer que ai meu Deus ai fala porque eu vou falar do jeito que eu sei falar ai pros quindos e os inferno é então é o seguinte é então eu acho engraçado pra parar o carro da Diretran em fila dupla pra ir ali notificar o taxista não dá não tem como mas pra ir comprar uma coxinha pra ir comprar uma guaraná pra ir comprar uma carteira de cigarro na banquinha que nem eu já vi no centro de Curitiba ai eles param em cima da calçada eles param em fila dupla eles param até em cima do rabo do trabalhador se for preciso mas pra ir notificar o taxista não dá pra parar em fila dupla é verdade mas pra ir comprar cigarro na banquinha dá aí dá é engraçado esse povo é complicado viu é complicado esses caras é por isso que eu digo tem que mudar e tem que mudar muito o funcionalismo público tem que mudar e muito o funcionalismo sabe outro taxista falou outro dia pra mim que tava parando aqui na na Avenida das Torres eu tava contando quando você chegou Edson ele parou ele veio até até São José dos Pinhais certo com o passageiro dentro de São José dos Pinhais ele não pode pegar passageiro não ele tem que sair dos limites de São José dos Pinhais pra Curitiba mas a partir do momento que ele passa pra Curitiba ele tá em tráfego se derem com a mão ele tem que parar e foi o que aconteceu ele parou na Avenida das Torres perto do Condor Supermercados uma mulher tava no ponto do ônibus e deu o sinal pra ele parar ele parou pra mulher embarcar tava passando quem? o carrinho da Urbis foi pra caneta morreu mas não deu nem nele Rádio Mar foi pro estranho 190 no lombo é verdade o que o taxista fez de errado fala pra mim o que ele fez de errado ele ligou o alerta ele parou a mulher entrou dentro do táxi sabe e aí eu acho engraçado que pro cara ser taxista em Curitiba tem que fazer até curso de taxitour tem que fazer o tal do EAR na carteira tem que fazer curso não sei das quantas de reciclagem pra que isso? se não é pra tratar bem o cidadão se quando o cidadão der com a mão é pra passar reto e cagar e andar pro cidadão pra que que tem que fazer tanto curso? fala pra mim tá para rapaz sabe o que que eu não entendo Ricardo? é o seguinte eu estive lá na Urbis e tava vendo agora que entrou essas novas 750 placas aí dentro de Curitiba então a gente se juntou junto com aquelas 2.300 e poucas placas pra dar 3.000 e poucas placas dentro de Curitiba enquanto é o seguinte é que tem o ponto o ponto que tem limite de 3 carros né e tem os pontos livres por que que a Urbis não leva todo ponto livre? daí qual a resposta da Urbis? diz que é lei é lei federal mas por que que agora é lei federal? antes não era porque só agora apareceu a lei federal eu não entendo isso é a mesma coisa de estacionar nós tínhamos dentro do nosso carro lá uma tabelinha que informava que nós tínhamos parar em 15 minutos ali para embarcar passageiro e for em qualquer lugar da avenida hoje nós não temos mais isso hoje se nós parar e passou a Urbis caneteia caneta em vocês caneta em nós aí diga eu como que a gente trabalha desse jeito? é brincadeira como que a gente vai trabalhar na rua desse jeito? quantas corridas tem que fazer para ganhar 190 pila? olha vou dizer sério são 12 horas não seja sincero são 12 horas trabalhado 12 horas trabalhado ali e quando se acerta e quando se acerta porque eu faço 24 horas eu chego a fazer 250 reais e quando eu acerto trabalhando como assim quando acerta? quando acerta você pega o passageiro que dá uma corrida de 70 reais daqui pega do Curitiba aeroporto que dá 70 reais daí você vai juntando ali vai somando finalzinho das 24 vai lá dar 250 260 reais aí você tem que pagar aí tira o combustível tira a manutenção o que vai sobrar para a gente? e ainda tem aquele negócio de pagar o rádio lá? não o rádio exatamente outro problema é a rádio táxi também não vou citar essas rádio táxi porque daí vai dar problema mas eu vou falar assim essas rádio táxi eles cobram um rateio hoje nosso de 800 reais meu e 800 reais do meu segundo que vai trotar 1.600 reais o que é o segundo? o segundo é o segundo piloto que a gente fala que é o segundo motorista que trabalha no carro que trabalha em dois no táxi aí um trabalha a 12 horas ou trabalha em 12 horas? é 12 horas ou faz 24 um 24 outro então eles cobram da gente 800 reais de cada motorista aí o que acontece quando a gente precisa o que a gente ganha de uma central? eu fiquei 16 anos numa central eu vou ser sincero olha o que eu ganhei no plano é na bunda desculpa falar isso que eu ganhei mas hoje você não é mais filiado? hoje eu não quero rádio táxi não quero eu trabalho com uma rádio táxi que o meu motorista quer que paga 2 reais por chamado ele trabalha lá eu já não trabalho eu trabalho pelo aplicativo que está sendo de graça sim entendeu? e vou trabalhar desse jeito e pela rua e pelos pontos aí quando eu estou no ponto eu sou multado mas aí você pode parar em qualquer ponto? não, só nos pontos livres nos pontos livres nos pontos que é previsibilidade que é de 3 carros tem que respeitar o limite aí eu não posso aí eu tenho que ficar lá atrás esperar sair 2 carros 1 carro para eu entrar no limite dando todo o ponto deles então isso para mim fica difícil tá, mas você se você por exemplo se você quiser ir aqui no ponto do Boqueirão você pode ir ali? não, no Boqueirão tem que respeitar o limite para 4 carros eu tenho que respeitar tem que ter 4 carros lá na minha frente eu fico lá atrás guardando a vez sair um carro eu entro dentro do limite daí eu posso tá agora se eu estou lá no supermercado está lá no Alto Boqueirão lá é ponto livre lá eu posso encostar aham entendeu então Shopping Mille Curitiba são tudo pontos que são os donos do ponto ali que a gente tem que respeitar o limite deles ah, tá entendeu então esses 750 carros que entrou hoje estão pagando por ano 1.360 reais que é a licença que a gente está pedindo da gente aham então porque que então a gente não ajunta agora todos e não faz um ponto livre para todos até hoje eu não entendo isso da URSS e a URSS diz que ia ser agora em dezembro isso e eles iam cumprir isso em dezembro eles não cumpriram não cumpriram ficavam só no falar então a gente está trabalhando desse jeito nós estamos trabalhando não temos ninguém que está agora eu com esses 16 anos não vê nenhum candidato como você falou aí que bateu no peito ou só ali como se diz cachorro papai não tem isso para a gente nós temos um sindicato mas na época mas na época da eleição teve um monte de vereador aí que foi atrás de vocês aí aparece parece chega lá no ponto diz que ó seu meu pai como você falou meu avô todo mundo teve um parente taxista mas na hora que precisa porque olha bem as rádio táxi os presidentes da rádio táxi eles vão lá para Brasília vão lá procuram um deputado lá e vão querer levar as normas mas daí voltam para lá e ficam de braço cruzado e que dê as normas que eles vão para lá daí custeia mais o rateio custeia tudo mais para nós para resolver um problema que não é resolvido o rateio que você se refere é usar o rádio ali o rádio táxi para se comunicar para falar para pegar a corrida da telefonista diz que é custo da telefonista custo da central custo do operador aí diz que é tudo somado mas o que eu falo o segundo piloto que eu estou falando que é o segundo motorista ele devia ser cobrado o mínimo 400 reais porque ele não tem nada a ver com a central então tipo assim o titular que é o dono da cota paga 800 o segundo piloto devia pagar 400 esse é o meu jeito de ver o nome deveria pagar nada porque na verdade ele é um funcionário do titular eu também eu concordo ele é um agregado vamos dizer assim do titular eu concordo porque o meu motorista meu motorista tem uma diária de 130 quanto os outros cobram 160, 150 nas 24 eu dei 130 pra ele e dos domingos livres que barbaridade é complicado você querer ser honesto é difícil não é fácil não não é fácil não agora eu gostaria de saber quem é o vereador que defende a classe dos taxistas eu gostaria de saber até hoje você não viu eu gostaria de saber até hoje você não viu se você perguntar pra mim eu não vou ter que responder essa pergunta e você conhece todos os taxistas pelo menos grande parte grande parte de taxistas de Curitiba eu conheço eu fiquei 16 anos principalmente eu nasci numa rádio táxi aí ali todos me conhecem você tem quantos anos de profissão? eu tenho 20 anos de profissão 20 anos de profissão 20 anos de profissão nesses 20 anos de profissão você já viu muito candidato aparecer e prometer pra vocês? muito candidato quantos cumpriram? olha agora eu não vi nenhum eu vi só ir lá fazer a promessa a promessa é o que mais parece mas pra cumprir eu não vi brincadeira deixa eu ir aqui com o Juliano Goldin e eu já volto aqui com o Edson Taxista porque é um assunto interessante gente é um assunto interessante nós temos aí os táxis em Curitiba e quantas vezes nós temos narrado aqui ó taxista encontrado morto na região metropolitana taxista encontrado morto dentro de parque taxista encontrado morto dentro de matagal taxista é assassinado por bandidos taxista é roubado e esfaqueado por assaltantes quantas e quantas notícias como essa a gente já trouxe é uma classe que trabalha e sofre rapaz com a violência e agora tem mais a violência psicológica da tal da urbis que gosta de perseguir taxista eu nunca vi coisa igual ah mas você tá falando mal da urbis só cacete na urbis não tem muito taxista e eu quero que você saiba disso Edson lamentavelmente nós temos um monte de taxistas que são chamados laranjas podres que estão aí pra denegrir pra acabar com a imagem dos taxistas sérios de trabalho mas não é por causa desses que eu acredito aí eu falei muitos mas devem ser meia dúzia de laranjas podres que nós vamos culpar toda uma classe que nós vamos sabe de repente ficar sacaneando toda uma classe de taxistas poxa dá um tempo pô vamos respeitar as caras deixa os caras trabalharem deixa o taxista trabalhar se o taxista tiver sacaneando o povo tiver sacaneando o município tiver sacaneando o cidadão aí pau no taxista agora a partir do momento que o taxista tá trabalhando tá sendo decente vamos dar a mão pra ele vamos ajudar o cara a trabalhar só pensam em em explorar em arrecadar rapaz pelo amor de Deus deixa eu ir com a boa notícia do dia deixa eu chamar aqui o Juliano Goldin ele que traz a informação a notícia todas as tardes no plantão da mais alô Juliano Goldin boa tarde pra você seja bem-vindo tá certo muito boa tarde Ricardo boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui no plantão da mais o governador Beto Richa autorizou hoje a convocação de mais dois mil oitocentos e noventa e cinco candidatos aprovados em concursos públicos para policial militar e delegado civil são dois mil duzentos e vinte e dois policiais militares seiscentos e nove bombeiros e sessenta e quatro delegados de polícia governador disse que este reforço vai refletir diretamente na segurança dos paranaenses o aumento do efetivo das forças de segurança faz parte do Paraná Seguro programa estratégico do governo estadual implantado em dois mil e onze que reúne o maior investimento em segurança pública da história do estado a Secretaria Estadual da Saúde está monitorando o comportamento das águas vivas no litoral paranaense o objetivo é avaliar o risco de aumento no número de casos de acidentes com esses animais sobretudo por conta da chegada dos veranistas dados preliminares apontam que não há surto na região e que o número de animais encontrados nas praias está dentro do normal para esta época do ano desde o dia oito de dezembro nove acidentes com águas vivas foram registrados nas praias paranaenses os casos aconteceram em Pontal do Paraná e também em Matinhos as informações são do corpo de bombeiros responsável pelo primeiro atendimento a esse tipo de vítima esses foram os destaques Ricardo as informações para hoje segunda-feira dia vinte e um de dezembro começando aí a semana do Natal eu volto a participar então amanhã trazendo notícias ao vivo aqui no Plantão da Mais a todos um forte abraço ok valeu Juliano muito obrigado pelas suas informações o Juliano Goldin que volta amanhã a partir das cinco e meia da tarde agora são seis horas e dezesseis minutos seis e dezesseis na capital do estado do Paraná é complicado viu rapaz complicado você falar de taxista né motorista de ônibus todos eles eles sofrem nas mãos da tal da URBIS assim como você cidadão também tem sentido o peso da caneta dos agentes da URBIS são multas e mais multas notificações e mais notificações que vira e mexe no final das contas acaba se tornando em dinheiro em prejuízo no seu bolso lucro no bolso da prefeitura e o dinheiro nós não sabemos para onde é que vai bom para encerrar esse assunto aqui dos taxistas deixa eu perguntar aqui para o Edson taxista Edson você disse que tem mais de vinte anos de praça né e sempre trabalhando dia, noite é complicado hoje o taxista como é que vocês saem de casa vocês saem para trabalhar mas a certeza de retorno vocês já conseguem respirar aliviados como é que vocês veem a violência hoje preocupado a gente sai preocupado porque a gente sai de casa e não sabe se volta não sabe se volta ou pode voltar dentro de um caixão como aconteceu com algum colega agora se pôr há tempo atrás e a nossa segurança não tem dentro Curitiba infelizmente não tem porque esses tempos atrás eu estive aqui e fiz uma ideia eu tive uma ideia aqui vir da prefeitura a juntar a guarda municipal junto com a urna de fazer uma brite à noite abordar os taxistas para ver se está tudo correto não tem algum problema nunca tivemos isso nenhuma abordagem nem tanto da guarda municipal nem da polícia militar a gente não tem essa abordagem vocês não tem sido abordados na madrugada na noite? não temos não temos a gente é abordado quando o taxista entra um malandro dentro do táxi e fala vamos lá na favela que eu vou buscar a chave que eu esqueci que é da minha casa daí você sabe que história é essa você sabe que história é aí o taxista vai de medo e tem que ir chega lá daí uma viatura encosta daí pega daí quem que leva o maior rastão? é o taxista o que o senhor está fazendo aqui? o senhor sabe que aqui é um lugar assim porque você trouxe o cara? e daí? se o cara está dentro do seu carro você vai dizer o que com o cara? você já está com medo do cara e muitas vezes ainda acaba escraxando o taxista e daí? está fazendo correria para o tráfego agora? exatamente veio trazer para buscar bagulho? então eu já vi isso a gente passa por muito por isso passa por muito por isso passa por muito então é isso não temos essa segurança não temos essa segurança e você é claro você não pode negar uma corrida por exemplo até a favela do Parulim porque na favela do Parulim não mora só o vagabundo não tem gente também lá mora 98% da população é gente bem são trabalhadores o que mais faz corrida com a gente e não vem escrito na cara do cidadão que mora na vila Parulim na vila Torres não vem escrito sou bandido sou trabalhador então como é que você vai peneirar? não tem como não tem como e aí você quando entra lá acaba sendo abordado daí sim você é abordado pela polícia e infelizmente hoje o bandido ele anda mais bem vestido do que o próprio trabalhador do que o próprio trabalhador é verdade isso aí é isso que está acontecendo então a gente não está adivinhando a gente infelizmente entrega na mão de Deus mas as abordagens não tem acontecido não tem, não tem acontecido eu não vi nenhum meu Deus não vi nenhum candidato brigar por isso não vi nenhum vereador chegar lá no ponto de táxi para dizer assim olha eu vou fazer lá para vocês um projeto de segurança tá hoje eu não vi isso tá hoje eu não vi é por isso que eu te vou eu converso com meus colegas estamos acreditando em você e vamos ser vamos colocar você lá pelo menos eu vou fazer sua campanha vamos colocar você lá para você pelo menos representar porque se não representar aí nós vamos para o cacete vamos atorar nós vamos para o cacete eu sempre digo assim teve um candidato que foi aí na região do Boqueirão e ele é do Boqueirão na verdade ele é do Boqueirão ele mora no Boqueirão eu já sei quem que é ele é o cara é já foi vereador aí mentiu tanto para o povo na primeira vez que na segunda na segunda eleição ele perdeu as eleições e não consegue mas se mas se se eleger né não consegue mais se eleger é verdade e ele mentiu tanto mas tanto mas contou tanto 171 na cabeça do povo que o povo não quer mais saber dele e eu fiquei sabendo que tem um povo aí do Boqueirão e do Alto Boqueirão que está esperando começar a campanha para ver se ele vai no portão se ele for no portão da casa diz que vão pegar panela e vão lascar panelada na cabeça se é o mesmo eu não aconselho fazer isso eu não aconselho fazer isso estou dizendo de coração eu não aconselho fazer isso se é o mesmo que apareceu um ponto do táxi na época de eleições ele saiu correndo lá por nós que nós botamos para correr será que é o mesmo? não ele apareceu lá dizendo que era o candidato de quatro anos espera aí será que é o mesmo? espera aí é que eu estava conversando com ele fora do ar aqui para saber é esse mesmo é esse mesmo o Chico Linguiça então é o seguinte o Chico Linguiça o Chico Linguiça não é o Linguiça do Circo não, não é esse eu estou falando do Chico Linguiça quem conhece o Chico Linguiça sabe de quem eu estou falando o Chico Linguiça se você ir no Boqueirão de novo pedir voto o povo diz que vai dar panelada na sua cabeça eu fiquei sabendo disso eu fui em duas reuniões na região do Boqueirão fui muito bem recebido aliás pelo povo lá dentro do lugar onde eu fui e disseram para mim se você for no portão pedir voto de novo você vai levar panelada na cabeça eu não aconselho fazer isso eu até falei para o povo eu falei pelo amor de Deus vocês não falem meu nome e não não faço esse tipo de coisa não faço esse tipo de coisa não quero esse tipo de coisa mas o povo já está de saco cheio o povo já está de saco cheio e você que é povo por exemplo tem muito desse negócio de se juntar associação de moradores né então associação de moradores da Vila Torres ah vamos eleger o Edson taxista vai o nosso candidato se vocês elegeram ele se vocês ajudaram a eleger ele pelo menos e ele não está fazendo nada por vocês essa ideia eu dou pega um ônibus dois ônibus três ônibus pede emprestado emprestado alugam a rã não sei junta dez vinte trinta cem duzentas mil pessoas vai para a frente da câmara municipal com panela com frigideira o diabo que o carregue faz um panelaço tira o cara de lá na base da pancada você colocou no voto tira ele na base da porrada lá de dentro porque se o cara é vagabundo se o cara é sem vergonha se o cara é larapa se o cara não trabalha por você conforme ele prometeu durante a campanha então você tem que ir para cima do cara opa nós elegemos e o cara não fez como fez por exemplo o vereador que foi aqui no boquerão foi na igreja do pastor carlos coitado pastor carlos na missão mundial peniel e prometeu pedra brita eu nunca vi disso vereador da pedra brita prometeu palete sabe o que é palete não aqueles palitos para cerca sabe palete para muro prometeu areia prometeu tijolo senhor tem matéria de construção vereador vixe eu não sabia que o senhor tinha matéria de construção não quando eu conheci o senhor e a sua família o senhor estava numa merda desgraçada deram cambota inclusive lá no mercado do meu sogro dois cheques do banco do Brasil que até hoje vocês não apareceram para pagar eu não sabia que vocês tinham matéria de construção não foi lá prometeu tudo isso para o pastor carlos aí o pastor carlos durante o culto ai meus irmãos aleluia aleluia o senhor está descendo e antes do senhor descer ele quer que vocês elejam esse menino ai ele é candidato a vereador da nossa cidade vai ajudar a nossa comunidade a nossa igreja e vai trazer para nós o muro da igreja tudo certinho coitado o pastor carlos está até hoje esperando a pedra brita o tijolo a areia não saiu com uma nenhuma o cara nunca mais nem passou na frente da igreja é consideração né e é vereador consideração e é vereador consideração pelo voto sabe outro dia eu fui num lugar aqui ó e uma senhorinha veio para mim ali no bairro Uberaba e falou assim é verdade que o senhor é candidato eu falei não não é verdade eu não sou candidato a nada talvez eu saia candidato talvez mas se nós votar no senhor será que não tem como o senhor arrumar para nós é uma uma umas máquinas de costura para nós costurar não não tem não tem eu vou mentir eu vou dizer que se eu me eleger eu vou dar máquina de costura para a mulher não eu não posso vereador nenhum dá máquina de costura não pode mesmo que ele esteve roubando alguma carga de máquina de costura vereador nenhum dá máquina de costura vereador nenhum dá tijolo vereador nenhum dá pedra brita vereador nenhum dá palete para muro vereador nenhum constrói casa o vereador gente coloca uma coisa na cabeça o vereador ele tem que fiscalizar e legislar criar leis criar projetos entregar na mão do executivo para que o executivo faça e aí então fiscalizar para ver se está fazendo se não está fazendo onde é que está indo o dinheiro do município onde é que está deixando de ir vereador que vai na porta da tua casa e promete para você que vai construir uma escola é mentiroso vereador que vai na tua porta e diz que vai construir um hospital é mentiroso vereador que vai na tua porta e diz que vai te dar segurança pública é mentiroso vereador que vai na tua porta e diz para você que vai lutar vai te dar emprego vai gerar emprego para você ele é mentiroso coloca isso na tua cabeça vereador nenhum tem poder para isso o cara que vai na tua porta e fala para você eu vou te dar emprego eu vou fazer um hospital novo ele não faz porra nenhuma porque ele não tem esse poder para fazer o que ele pode é criar um projeto criando um hospital ele vai pegar emenda de outros vereadores vai pegar a ideia de outros vereadores ali vão englobar aquela ideia e vão levar para o prefeito da cidade vão dizer está aqui prefeito o projeto nós precisamos de um hospital nessa região aí o prefeito vai ver se é viável o prefeito vai sancionar o prefeito não vai sancionar e aí pode ser que saia ali o hospital mas dizer que foi o vereador que fez o hospital é mentira é enganação é safadeza vereador tem que cobrar o executivo quem é o executivo a prefeitura municipal vai lá e cobra cadê o dinheiro onde é que foi aplicado por que não foi aplicado aqui tem aquele pedido lá tem aquela valeta isso tudo bem agora dizer que vai dar emprego vai dar segurança para rapaz o que é isso vai dar pedra brita igual o vereador fez se elegeu nas costas do povo do pastor Carlos lá até hoje não apareceu mas na frente da igreja da igreja do pastor Carlos para rapaz é a mesma coisa com os taxistas não se o negócio é o seguinte o seu Edson taxista se o senhor votar em mim eu vou vir aqui no ponto de vocês e aí eu vou colocar aqui uma cabana assim bacana para vocês ficarem embaixo vou colocar um fogãozinho duas bocas uma garrafa térmica vai ter ali uma menina fazendo striptease para poder passar o tempo para vocês ter alguma coisa boa para vocês olharem mas tem que votar para rapaz para os pontos de táxi estão aí tem ponto de táxi que o cara não tem lugar para mijar o cara tem que sair do ponto de táxi com o táxi dele ir até uma lanchonete a casa de um amigo não sei ou a casa dele fazer o xixi fazer o número 2 dele e voltar para o ponto de táxi porque não tem um banheiro rapaz para o taxista usar tem ponto de táxi que nem cobertura não tem e se tem alguns dos pontos de táxi de Curitiba foi tirado no bolso o taxista fez um rateio ali entre eles pagaram e fizeram uma coberturazinha para poder se esconder embaixo sabe e aí tem um bando de falsos moralistas que dizem eu sou defensor da classe dos taxistas mostra para mim qual foi o projeto que você fez mostra para mim qual foi a ideia que você deu mostra para mim qual foi a guerra que você comprou pelos taxistas e aí eu vou te respeitar como vereador defensor dos taxistas ele contou o meu ouvido não precisa ir muito longe não Alexandre eu vou dizer para você no supermercado de Stal ali na De Roça ali é um ponto de referência de táxi então ali tem um ponto de táxi das antigas não era a gestão desse prefeito o antigo prefeito ele colocou pontos novos nos centros de cidades ele fez pontos bonitos mas nos bairros ele continuou aquela casinha lá então até ali nós colocamos nós plantamos umas árvores para dar sombra para nós no dia de calor plantamos umas árvores era bonito aí um comerciante que mora ali como estava prejudicando o comércio dele ele foi lá à noite e cortou todas aquelas árvores e me diga se foi alguém alguém foi lá multar esse cara não foi ninguém ninguém foi não é fiscalização foi ligado para um 5-6 os taxistas ligaram para uma emissora falaram e tal hoje ficou só no papo tá lá só na conversa tá lá não tem mais aquela sombra não tem mais nada nós temos que ficar no sol queimando é como se diz queimando lá a cabeça da gente esquentando a nuca da gente ele aí sai com a pressão lá no alto nesse verão o que a gente ganha com isso? é isso aí a pressão é brincadeira bom eu espero que realmente mude eu espero que realmente venha melhorar a situação dos taxistas em Curitiba porque do jeito que tá não dá do jeito que tá não dá alguém tem que fazer alguma coisa eu espero que a Urbis a direção da Urbis olhe um pouco mais pelos taxistas eu espero que a direção da Urbis realmente defenda a classe dos taxistas né e a prefeitura de Curitiba da mesma forma é isso que eu espero que haja uma defesa para com os taxistas se o taxista tiver errado 190 no lombo dele não tem outro jeito né multa no lombo e punição e tem que ser assim mesmo agora a partir do momento que tá trabalhando tá defendendo o povo de cada dia não tá mexendo com o cidadão não tá prejudicando a sociedade pelo amor de Deus gente vamos ter um pouquinho mais de paciência para com os taxistas né é uma classe sofrida é uma classe que lamentavelmente ter passado por momentos terríveis então eu acho que o respeito é a moeda de troca são 6 horas e 32 minutos agora em Curitiba 6 e 32 na capital do estado do Paraná deixa eu falar pra você da Fitomais Saúde você que ainda não conhece a Fitomais tá na hora de você conhecer viu tá na hora de você conhecer a Fitomais a Fitomais ela é sensacional e tem pra você três produtos 100% naturais ômega 3 licomune e Guaraná Peruano Power que é exclusividade com esses três produtos você realmente vai dar sentido a sua vida você que tem sofrido aí com inchaço das pernas dores cãibras dores lombares é colesterol você que tem problema de diabetes você que tem problema de pressão alta você que tem problemas de saúde experimente o trio perfeito da saúde da Fitomais saúde ligue agora no trinta oito quatro oito quatro zero zero trinta oito quatro oito quatro zero zero e peça o seu trio perfeito da saúde que é o trio perfeito da saúde da Fitomais Saúde trinta oito quatro oito quatro zero zero eu indico pra você a Fitomais porque eu faço o produto diário eu faço uso dos produtos diariamente da Fitomais Saúde e agora no final do ano a Fitomais está com uma promoção incrível uma promoção sensacional qual é a promoção você liga na Fitomais compra cinco produtos pede cinco produtos a sua escolha o sexto produto é brinde pra você e ainda tem um champanhe um espumante delicioso pra você fazer a festa com a sua família no final do ano gente no final das contas você vai ligar pra levar cinco produtos vai levar um monte de produtos pra sua casa faça como fizeram centenas e milhares de pessoas o Jaime Coracy morador no bairro do Pierinho ele disse que sofria de depressão perdeu dois filhos lamentavelmente estava entrando em depressão já estava esgoalepado sem forças para fazer absolutamente nada foi quando ele conheceu o Guaraná peruano Palmer e a Fito Mais ele disse que a vida dele mudou radicalmente olha só eu tinha muita depressão legal essa depressão que você tinha é aquela depressão severa aquela depressão de ficar isolado como é que era? ah eu queria ficar minha sovinha durante seis anos perdi dois filhos você não queria contato com ninguém é isso? não queria estar sovinha queria se isolar do mundo exatamente opa que beleza quer dizer que o Guaraná trouxe você de volta para viver normal para ter uma vida saudável e sadia é isso? então olha só faça como fez o seu Jaime Coraci pegue agora o telefone ligue trinta oito quatro oito quatro zero zero porque tem promoção exclusiva para você lá na Fito Mais Saúde no trinta oito quatro oito quatro zero zero pega o telefone liga agora trinta oito quatro oito quatro zero zero tem espumante inteiramente na faixa para você tem brindes da Fito Mais tem brindes da linha de saúde e beleza da Fito Mais Saúde e é claro tem parcelamento em seis vezes iguais de trinta e seis reais no seu cartãozinho além de pronta entrega ganha gratuitamente você não vai pagar nada mais por isso vai receber na tranquilidade do seu lar do seu local de trabalho onde quer que você se encontre então não perca mais tempo e pega o telefone trinta oito quatro oito quatro zero zero eu falei da Fito Mais Saúde a única que cuida de você e cuida da sua saúde Marcelão Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero plantão da Mais com Ricardo Alexandre agora são seis horas e trinta e seis minutos seis e trinta e seis agora na capital do estado olha pelo menos oito pessoas de uma quadrilha foram presas em Curitiba na manhã desta segunda-feira por policiais militares e civis durante uma operação a operação Queixara essa organização criminosa é suspeita de cometer vários tipos de crimes e entre eles a exploração sexual de travestis cerca de sessenta policiais civis foram pra rua pra cumprir onze mandados de prisão e doze de busca e apreensão de acordo com as investigações conduzidas pelo sétimo distrito policial as informações eram de que travestis estariam sendo aliciados por esta quadrilha e obrigados a manter relações sexuais em programas sexuais nas ruas aí então os travestis tinham que pagar uma certa quantia a essa quadrilha que prometia a eles segurança os travestis também eram obrigados a roubar e até mesmo extorquir os seus clientes a mando da tal organização criminosa investigada por homens do sétimo distrito policial de acordo com informações participaram da ação policiais da delegacia de furtos e roubos divisão de homicídios delegacia de são josé dos pinhais e também é claro policiais da delcom a delegacia do consumidor além de policiais do dpcap que é a divisão policial da capital operação esta que resultou em prisões em curitiba e região metropolitana agora seis e trinta e oito eu vou em intervalo comercial e volto já já não sai daí não plantão da mais plantão da mais com o Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais viver saudável feliz com qualidade de vida os produtos da Fito Mais Dona Maria Marli usa regularmente o melhor energético do mercado o Guaraná Peruano Power e o Ômega 3 da Fito Mais ouça só olha eu escutei a propaganda no rádio daí eu experimentei e adorei e hoje você está assim com mais disposição está mais disposta é assim que você se sente não mais alegre mais feliz mais saudável vale a pena ouviu só quer viver com disposição viver alegre saudável longe das dores e vendendo saúde liga agora para Fito Mais Confiança toda hora no trabalho lazer prazer é tem cornel tem energia pro seu dia pra sua vida energia com as novas regras da previdência surgem muitas dúvidas a principal qual a melhor hora de se aposentar faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária ligue e agende um horário 3058 7410 anote 3058 7410 quem é bem informado e orientado sai na frente ligue 3058 7410 não deixe sua empresa desprotegida contrate os serviços da Frate Bueno Informática total sigilo de suas informações evite que hackers rastreiem seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa Frate e Bueno Informática a solução para o seu negócio fone 3058 trinta cinquenta e oito treze dezoito trinta cinquenta e oito treze dezoito Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais na apresentação de Ricardo Alexandre Rádio Mais Agora são seis horas e quarenta e um minutos seis e quarenta e um nós voltamos do intervalo já girando a notícia Olha, um adolescente de dezesseis anos de idade foi executado com dez disparos de arma de fogo durante a tarde de hoje, segunda-feira no bairro Tatuquara em Curitiba. O crime aconteceu na rua José Lartimini, Correia de Oliveira e familiares de Reginaldo Anderson de Souza Bizarre afirmaram que não esperavam pelo crime, mas sabiam que o garoto andava em más companhias. Fomos pegos totalmente de surpresa, pode ser uma situação de má companhia, ainda não temos certeza, essa juventude de hoje em dia infelizmente está em um momento difícil, disse Gilmar Costa de quarenta e nove anos que é tio do garoto assassinado. No local surgiram informações de que o adolescente teria sido baleado três vezes há cinco meses atrás e acabou sobrevivendo. O adolescente tinha saído de casa para fazer compras e acabou executado no meio do caminho. A Divisão de Obsídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, já recebeu algumas informações no local com relação à autoria. Os investigadores agora buscam mais informações para tentar prender os autores deste crime. A Prefeitura de Campo Largo informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 21, tem início o recesso de fim de ano dos seus servidores. Com isso, não haverá expediente no Centro Administrativo Municipal e no Espaço da Cidadania. A volta dos trabalhos acontece normalmente a partir do dia 4 de janeiro. Além de acompanhar o calendário do Poder Legislativo e Executivo do Estado, o recesso também auxilia na redução de despesas. Necessidade identificada não somente em Campo Largo, mas na maioria das prefeituras paranaenses. Olha, um jovem de 23 anos de idade foi executado pelo próprio pai na Vila dos Príncipes, bairro da região da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, durante a madrugada de hoje. Emerson do Vale Ribeiro costumava brigar com o pai e hoje acabou morto com um tiro na cabeça, vindo do revólver 38 que o pai tinha na cintura. Segundo o investigador Tarcísio, da Delegacia da Lapa, o pai matou o filho e fugiu em seu carro. Houve uma discussão. Eles então foram para a luta corporal. Foi quando o pai empurrou o menor e acabou efetuando os disparos. Perdão, não era o menor de idade e sim o maior, com 23 anos de idade. Parece que o filho usava drogas, mas isso não se pode precisar ainda. Recentemente, em Curitiba, um pai também matou o filho usuário de drogas porque não aguentava mais sofrer. O crime foi registrado no bairro do Pinheirinho. E agora, um novo caso aconteceu no município da Lapa. A Secretaria de Saúde de Contenda reforça a informação de que está sendo disponibilizado o transporte para interessados em realizar o cadastro para ser doador de medula óssea. O cadastro irá para o Banco Universal e o objetivo do município é localizar um doador compatível para o paciente Juan Deda. Para os que possuem disponibilidade nos dias de semana, a Secretaria Municipal de Saúde já está transportando com as linhas de ônibus das 5h30 até as 10h30 da manhã. Mas deve haver agendamento prévio para a utilização do transporte, pois é de acordo com a demanda. Os sábados também devem ser agendados na Secretaria de Saúde. Olha, a polícia de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, está investigando o roubo de 90 armas do cofre do fórum do município no final da tarde do último sábado. De acordo com o delegado Amadeu Trevisan, responsáveis pela investigação, os três bandidos que chegaram ao local em um veículo do Oblô sabiam exatamente o que queriam. Eles sabiam o que procuravam, tanto que foram na sala certa para checar o cofre com as armas. Tínhamos informações de que estes bandidos provavelmente estariam estudando o local já há algum tempo. Os guardas que estavam de plantão já foram ouvidos na delegacia e agora nós estamos buscando mais elementos que possam levar até o paradeiro desta quadrilha. Ainda de acordo com o delegado Amadeu Trevisan, é possível que estes bandidos sejam os mesmos que em uma outra oportunidade também invadiram o mesmo fórum, também atrás de armamento. Agora resta saber onde essas armas foram parar e em que circunstâncias, né, essas armas se encontram. Se encontram-se nas mãos de bandidos, se são armas que foram levadas para serem vendidas para facções, enfim. O delegado Amadeu Trevisan e a sua investigação estão aí correndo atrás para tentar descobrir onde é que estão as armas do fórum de São José dos Pinhais. E mais, olha aqui, ó, um dos espaços culturais mais visitados do país, o Museu da Língua Portuguesa no estado de São Paulo, foi tomado por um incêndio na tarde de hoje, segunda-feira. Localizado na Estação da Luz, na região central da capital paulista, o espaço contava com um acervo destinado para a história da nossa língua mãe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 16 horas, 17 viaturas foram mobilizadas para apagar as chamas. Por ser uma segunda-feira, o museu estava fechado para visitação e ninguém se feriu. Mas informações preliminares dão conta de que os segundos e terceiros andares ficaram completamente destruídos. E agora nos chega a informação em precisão, em momento preciso, de que os homens do Corpo de Bombeiros permanecem trabalhando no local. Ainda existe muitos focos de incêndio no Museu da Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo. Que perca terrível, viu? O Museu da Língua Portuguesa, que é uma obra que veio, é uma obra inglesa, né? Foi copiado da Inglaterra, foi copiado parte também de Paris, né? De uma obra, enfim, uma obra sensacional que lamentavelmente está sendo destruída, consumida pelas chamas na cidade de São Paulo. Nós lamentamos muito por esse incêndio. São seis horas e quarenta e sete minutos agora em Curitiba. Seis e quarenta e sete na capital do estado do Paraná. Deixa eu falar pra você, dona de casa, deixa eu falar pra você, trabalhador, que ainda não fez as suas compras nesta segunda-feira. Antes de ir pra casa, você está pensando em passar nos supermercados? Está pensando em fazer as suas compras? Então eu indico pra você o Compre Forte Supermercados. Realmente tem tudo o que você precisa no Compre Forte Supermercados. Lá você encontra oferta de mercearia, de panificadora, de açougue. Você encontra as melhores ofertas, aquelas que cabem realmente no seu bolso. Não perca mais tempo, corra para o Compre Forte Supermercados. Eu indico pra você o Compre Forte Supermercados, porque só lá você vai encontrar, olha aqui, ó. Coca-Cola, dois litros e meio, só quatro e sessenta e nove. Cerveja Eisenbach, ó, aquela pincel, né? Três, é, dois e setenta e nove apenas, viu? Tô falando difícil, viu? É, cerveja Skol, no pack com doze, a unidade sai por um e noventa e nove. A cerveja Kaiser Lata, no pack com doze, a unidade sai por um e cinquenta e nove. Mas atenção, beba com moderação, hein? A bebida Láctea Nestlé, sabores, quinhentos e quarenta gramas, você vai encontrar lá no Compre Forte, pelo melhor preço do mercado. A ave natalina milênio, sabe qual é a ave natalina, não? Não sabe? É o peru, o peruzão, o glu, 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 esse. Aí, ó o peruzão, ó, você vai encontrar lá no Compre Forte, o peru, a ave natalina, por cinco e noventa e nove o quilo. A linguiça toscana frimeza, oito e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, quatro e noventa e nove. Detalhe, o Compre Forte tem duas lojas em São José dos Pinhais, para melhor atender. Você, a loja aqui do centro, na Barão do Serro Azul, mil setecentos e cinquenta e sete, está aberta das oito da manhã até a meia-noite, de segunda a sábado, nos domingos, das oito da manhã até as oito da noite. E tem a segunda loja no bairro Xingu, na rua Jorge Guimarães de Camargo, quinhentos e oitenta e um. O telefone do Compre Forte Supermercados é o trinta cinquenta e oito, doze e noventa e cinco. Trinta cinquenta e oito, doze e noventa e cinco, o telefone do Compre Forte Supermercados. A economia de verdade, da dona de casa e do trabalhador. Compre Forte, eu acredito, você pode acreditar também. Seis e cinquenta agora em Curitiba, são dez minutos apenas para as sete horas da noite. Eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho e, na sequência, eu quero trazer para você aqui outras broncas que movimentaram o setor da polícia. Inclusive, eu quero mandar um beijo e um abraço no coração da minha querida Olga Santos. Ela que está lá no bairro Campo de Santana. Muito obrigado, viu, Olga, pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. A Olga que não perde um programa Plantão da Mais. Muito obrigado pelo carinho, viu? Nossa querida Marilene Maria está lá no bairro Fazendinha. Muito obrigado pelo carinho. Nossa querida Hermínia Lino, também lá no bairro do Fazendinha. Obrigado pelo carinho. Minha querida Lucy Nizer, a Luciane, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. O Luiz Fernando Fontana e a mãe Terezinha Quetes, ali no bairro do Cajuru. Muito obrigado pelo carinho. Meu irmão de fé, meu irmão camarada, meu amigo Milton Dal, que acompanhando o nosso programa lá no bairro do Pinheirinho. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O Wellington Climac, acompanhando também o nosso programa lá em Santa Catarina, na cidade de São José, Santa Catarina. Acompanhando pela internet, obrigado pelo carinho. Meu querido Vinícius Quetes Lorenzi, meu parceirinho, meu irmão de fé, meu irmão camarada, morador lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho. Além, é claro, de centenas e centenas de pessoas que estão entrando em contato com a gente, nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos os dias. Agora, seis e cinquenta e um, eu volto já já. Os fatos mais importantes do setor policial, narrados em detalhes. A verdade nua e crua do dia a dia do crime. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Havan, tudo num só lugar, informa a hora certa. Opa, seis horas e cinquenta e dois minutos no digital da Havan. Aproveite ao máximo o verão com produtos da Havan. É a maior variedade de artigos de franha do Brasil. Cadeira alta fixa de ferro mora por trinta e quatro e noventa e nove. Piscina dois mil e setenta e quatro litros inflável, somente dez vezes de onze e noventa e nove. É muito barato. Até vinte e três de dezembro, aberto até as vinte e três horas. E dia vinte e quatro, até dezoito horas. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, o paraíso das compras. Interessante como algumas atitudes transformam o verão. Dirigir com segurança é uma delas. É muito fácil de fazer. Basta obedecer os limites de velocidade. Não usar o celular ao volante. Não beber e dirigir. Andar sempre com cinto de segurança. E claro, respeitar os ciclistas e pedestres. Afinal, fazer um trânsito mais seguro começa pela gente. Verão Paraná. O verão transforma você. Você transforma o verão. Governo do Estado e Detran. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes. Reflete a palavra de Deus. Tira dúvidas sobre assuntos da fé. Além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você. Rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Torres Auto Peças. Peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado. Precisou de peças? Ligue três três meia meia quarenta e três dezessete. Três três meia meia quarenta e três dezessete. Torres Auto Peças. Melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torres Auto Peças. Avenida Comendador Franco, número quatro mil quinhentos e vinte e um. Bairro Uberaba, em Curitiba. Telefone três três meia meia quarenta e três dezessete. Escritório Contábil Lincoln Ribeiro. Abertura e encerramento de empresas, alteração contratual, apuração de dívidas e certidões negativas, legalização de empresas, assessoria pessoal, fiscal e contábil. Ligue agora Escritório Contábil Lincoln Ribeiro. Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco. Rua Colombo mil setecentos e oitenta e cinco, no centro de São José dos Pinhais. Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco. A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras. Fique ligado nas ofertas Compre Forte. Clarice Viana, moradora Mucás Catinha, Santa Felicidade, Curitiba, tinha uma vida de desânimo. Andava depressiva. Ouça como ela vivia antes de usar os produtos da Fito Mais. Eu tinha desânimo, eu tinha depressão. Chorando pelos cantos. Era horrível a depressão que eu perdi, era muito ruim. Ouviu só? Agora você vai ouvir como é a dona Clarice Viana, depois que passou a tomar regularmente o Guaraná Peruana Power, o Licomune, o Ômega 3, o cálcio polivitamínico e o óleo de Prímula. Ouça só. E a saúde melhorou bastante. Tá ótimo. Trabalho, tem exposição. Muito bom. Vida nova. O que é que você está esperando? Vida saudável, com disposição, energia de sobra, com os produtos naturais da Fito Mais. Ligue agora para a Fito Mais e garanta o seu. Tem sempre uma promoção para você. Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Anotou? Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Fito Mais. Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e cinquenta e seis minutos e seis e cinquenta e seis na capital do estado do Paraná. Inconformado com a separação, o homem esfaqueou a ex-namorada e também a ex-sogra da manhã deste domingo, na região da Vila Barigui, na cidade industrial de Curitiba. De acordo com informações, eles teriam brigado na sexta-feira à noite. O homem saiu de casa, voltou no sábado para discutir com a mulher. Ela não quis saber, ele estava com a barra de ferro nas mãos. Saiu e voltou novamente, desta vez com uma faca na cintura. O portão estava aberto, ele conseguiu entrar na casa e acabou ferindo as duas mulheres que foram socorridas e levadas ao hospital evangélico e também ao hospital do trabalhador. Sendo que a mãe da ex-namorada, ela corre o risco de morte. A polícia civil está investigando o caso. Agora seis e cinquenta e sete. Atenção, você que está precisando de malhas, tecidos e retalhos com qualidade e variedade em cortes e cores, eu tenho o lugar certo para você. E.M.R. Comércio de malhas e retalhos, moletom, cóton, ribana, malhas, suplex, plush, toalhas, viscolaicra e muito mais. E.M.R. Comércio de malhas e retalhos, três endereços para melhor atender você. No Boqueirão, na rua Carlos de Laete, cinco mil oitocentos e quatorze. E na rua Doutor Blazorning, mil seiscentos e vinte e um. No sítio cercado, na rua Agudos do Sul, número cinquenta e dois. N.R. Comércio de malhas e retalhos. Barato mesmo é comprar no Maluseli. Caixa d'água Ardo, quinhentos litros, de cento e sessenta e cinco, por cento e quarenta e nove reais. Forro plástico, duzentos por seis, de doze e quarenta e seis, por dez e noventa e cinco metro quadrado. Toda a linha de pisos, azulejos e acabamentos em dez vezes no cartão sem juros. Aceitamos cartões Construcar, Móveis Car e BNDES. Maluseli, rua Barão do Cerro Azul, número mil cento e setenta e oito, no centro de São José dos Pinhais. Loja também em Paranaguá. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Anote trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Quem é bem informado e orientado, sai na frente. Ligue trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Interessante como algumas atitudes transformam o verão. Dirigir com segurança é uma delas. É muito fácil de fazer. Basta obedecer os limites de velocidade, não usar o celular ao volante, não beber e dirigir, andar sempre com cinto de segurança. E claro, respeitar os ciclistas e pedestres. Afinal, fazer um trânsito mais seguro começa pela gente. Verão Paraná. O verão transforma você. Você transforma o verão. Governo do Estado e Detran. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e cinquenta e nove minutos. Eu quero desejar a você uma excelente noite, perdão, uma excelente noite. Muito obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã às oito com o Ricardo Chávez, depois às cinco e meia da tarde, com mais um Plantão da Mais. Tchau, tchau. Mais. Mais.